E se vocês ajudassem a gente a recuperar um fóssil brasileiro que foi roubado? No dia 13 de dezembro de 2020, uma nova espécie de dinossauro brasileiro foi apresentada para a comunidade científica. O estudo todo envolveu apenas pesquisadores gringos da Inglaterra, da Alemanha e do México. O fóssil é proveniente do interior do Ceará, de uma região conhecida como Chapada do Araripe, um dos mais ricos sítios paleontológicos do Brasil e do mundo. O bicho era bem diferentão, estiloso e alguns diriam até meio extravagante. Do tamanho de uma galinha, o dinossauro era cheio de penas e tinha duas estruturas bem duras em cada ombro. O dinossauro foi batizado de Ubirajara jubatus, ou simplesmente bira para os mais chegados. Ubirajara vem do tupi e significa senhor da lança, uma alusão a essas estruturas no ombro em forma de lança. Já o termo jubatus vem do latim e significa juba. De acordo com os autores do estudo, essas estruturas muito provavelmente eram utilizadas para se exibir e chamar a atenção de parceiros ou parceiras sexuais. Algo parecido com o que fazem alguns dinossauros avianos vivos atualmente, como os pavões com a cauda. Nenhum dinossauro não aviano conhecido até hoje possuía algo semelhante. O mais parecido com isso eram as penas de uma espécie de ave do paraíso lá da Indonésia. Um dinossauro brasileiro identificado como um dos pioneiros do exibicionismo dinossáurico. Realmente uma descoberta incrível. O problema é que não foi isso que mais chamou a atenção dos cientistas brasileiros. O que mais chamou a atenção foi o fóssil não estar no Brasil e não haver nenhum brasileiro envolvido no estudo. Não tem nenhum problema um estrangeiro estudar um fóssil brasileiro. A gente fica até feliz com o interesse dos gringos. Mas para isso, é necessário seguir algumas normas para garantir que esse fóssil não seja perdido, roubado ou até mesmo falsificado. No dia 4 de março de 1942, Getúlio Vargas assinou o Decreto-Lei 4146. Esse decreto diz basicamente que todo e qualquer fóssil encontrado no Brasil pertence ao Brasil e que ele só pode sair daqui mediante autorização de órgãos responsáveis ligados ao governo federal. Essa ideia foi reforçada pela Constituição Brasileira de 1988, que também diz que fósseis são patrimônios culturais brasileiros, devendo ficar no país para gerar benefícios culturais e sociais para a nação. Já o Decreto nº 98.830, de 15 de janeiro de 1990, sugere que fósseis e outros materiais científicos só possam ser coletados e estudados por estrangeiros se houver a participação de pelo menos uma instituição brasileira. Além disso, se for necessário levar o fóssil para fora do Brasil, é necessário informar a data de retorno dele. Fóssil brasileiro não é pote de plástico que você empresta da sua mãe não, tá? Pegou, tem que devolver. Desculpa, mãe. Você pode achar tudo isso um grande exagero, mas essas leis são importantíssimas para o desenvolvimento científico, cultural, social e até mesmo econômico da nossa nação. Além disso, essas normas inibem o comércio ilegal de fósseis, um problema gravíssimo que não só atrasa o desenvolvimento científico do mundo todo, como também impede o desenvolvimento econômico, social e cultural de uma região. Só que os gringos que escreveram esse artigo sobre o novo dinossauro brasileiro parecem não ter se importado nem um pouco com isso. No artigo sobre o dinossauro brasileiro Ubirajara, os autores dizem o seguinte. O fóssil descrito aqui foi obtido de uma pedreira no Ceará e trazido para a Alemanha junto com amostras científicas em 1995, respeitando o Decreto-Lei nº 4.146, de 4 de março de 1942, que é aquele lá assinado pelo Getúlio Vargas. A autorização para exportação do fóssil foi concedida no dia 1º de fevereiro de 1995 por um agente do Departamento Nacional da Produção Mineral. O fóssil está em um museu da Alemanha e está disponível mediante solicitação. Por mais que os autores tenham dito que o fóssil saiu do Brasil seguindo todas as normas, a verdade é que as circunstâncias da saída do Bira são bem suspeitas. Como prova da legalidade do fóssil brasileiro na Alemanha, os autores do artigo apresentaram esse documento de autorização aí, que contém informações bem suspeitas. O primeiro deles é que não há nada que possibilite identificar os fósseis que saíram do Brasil. A autorização simplesmente menciona o transporte de duas caixas, sem dizer exatamente o que tinha dentro delas. Seria necessária uma descrição detalhada dos fósseis presentes na caixa, dizendo que fóssil é onde ele estava depositado, para onde ele vai e quando ele vai voltar. Como a gente não sabe nem o tamanho dessas caixas, pode ser que tinham, sei lá, outros 10, 100 ou 1.000 fósseis em cada caixa. O segundo problema está na pessoa que assinou a autorização. José Betimar Melo Filgueira. José Betimar já foi condenado por emitir irregularmente certificados e laudos em um esquema de fraude de pedras preciosas. Ao contrário do que determina a legislação brasileira, também não foi estipulada nenhuma data de devolução do fóssil, que continua em um museu da Alemanha. Além disso, não houve a participação de nenhum pesquisador ou instituição brasileira. A justificativa dada por um dos autores do artigo foi bem estranha. Em uma entrevista concedida à revista Galileu, o paleontólogo alemão Dino Frey disse que chegou a convidar um aluno de doutorado brasileiro, mas que depois de um tempo descobriu que esse aluno não tinha qualificação para fazer um doutorado na Alemanha e que ele, inclusive, tinha falsificado uns documentos aí. A vítima, de acordo com o paleontólogo alemão, era a Alemanha e não o Brasil. Ele disse que o aluno brasileiro foi instado a voltar ao Brasil, mas antes disso viajou pela Alemanha verificando espécimes de pterossauros fingindo ser um aluno meu de doutorado. Acho que assim fica mais fácil compreender que essa colaboração firmemente planejada foi pelo ralo, causando muitos danos à minha instituição e a mim. Isso tudo pode até ser verdade, embora não exista até o momento nenhuma comprovação. Mas isso não muda o fato de que o fóssil saiu do Brasil de maneira suspeita e que ele permanece na Alemanha de maneira ilegal. E isso tem um nome. Tráfico. Pode até parecer uma acusação forte, mas um dos autores desse artigo não só é conhecido no Brasil justamente por isso, como também parece ter orgulho dessa reputação. Esse aí é David Morphill, um paleontólogo fanfarrão da Universidade de Portsmouth, na Inglaterra. Ele é o segundo autor identificado no estudo que descreveu o dinossauro brasileiro. Em 2015, Marshall publicou esse estudo na prestigiada revista Science. O artigo descrevia o primeiro fóssil de uma cobra com quatro patas e cinco dedos. O fóssil da cobra de quatro patas tinha a mesma origem do Birajara, a Chapada do Araripe. Também não há nenhum documento autorizando a saída do fóssil do Brasil. Em uma entrevista ao Estadão, Marshall disse que não tinha nada a ver com a retirada do fóssil de cobra do Brasil. E que ele só tinha visto aquele fóssil em uma coleção particular exposta em um museu da Alemanha. Sem nenhum tipo de identificação. Quando perguntado por que ele não tinha convidado nenhum pesquisador brasileiro para se juntar ao time de pesquisa, Marshall respondeu. 4 anos antes, em 2011, Marshall publicou um artigo rebatendo um pesquisador brasileiro que criticava o comércio ilegal de fósseis brasileiros. Algumas pessoas pensam que o comércio de fósseis é algo ruim e querem acabar com ele. Eu não. Eu quero ver isso expandindo. Eu quero que isso prospere. Quero ver pedreiras ao longo dos afloramentos fossilíferos da Chapada do Araripe, no Brasil, com pessoas cavando dia e noite. Sonho com lojas de fósseis ao redor do mundo, recheadas de peixes, pterossauros, dinossauros, insetos e plantas brasileiras. David Martil é tão fã do comércio ilegal de fósseis brasileiros que, em 1998, ele homenageou o amigo José Betimar, o agente condenado por fraudar laudos de pedras preciosas. Esse fóssil de lacraia foi batizado por Martil com o nome Velocípede Betimari. Martil também concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo sobre o caso Ubirajara. O paleontólogo inglês ironizou o pedido dos brasileiros de repatriação do fóssil. O Reino Unido é muito bom em recusar esse tipo de pedido. A atitude colonial ainda é muito poderosa aqui. Veja só a discussão sobre o Brexit. Nós ainda somos o império. Nós possuímos Gibraltar e as Ilhas Malvinas. De maneira ainda mais cruel, Martil relembrou o incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro, que ocorreu em 2018. Ele disse, Eu ficaria muito feliz de ver todos os fósseis brasileiros ao redor do mundo devolvidos ao país, como eu já disse muitas vezes. Felizmente, isso não aconteceu dois anos atrás, pois agora todos eles estariam reduzidos a cinzas após o trágico fogo que destruiu o maravilhoso Museu Nacional do Rio. Pode ser que a revolta, a raiva ou mesmo a tristeza que você sente quando lembra do incêndio no Museu Nacional faça com que, pelo menos em parte, você concorde com Martil. Talvez os fósseis brasileiros estejam mesmo mais seguros lá fora. Mas é importante lembrar que instituições estrangeiras, mesmo as de grande prestígio, também estão sujeitas à perda de materiais de valor científico, histórico e artístico. O fóssil mais completo de espinossauro conhecido até hoje foi encontrado no Egito em 1912 e levado para o Museu de Munique, na Alemanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, o museu foi bombardeado e o espinossauro foi destruído junto com vários outros fósseis. Em 2019, a Catedral de Notre Dame, um dos maiores tesouros arquitetônicos da humanidade, também pegou fogo. O caderno mais famoso de Darwin, que continha sua anotação mais famosa, um desenho de uma árvore representando a evolução das espécies, desapareceu da Universidade de Cambridge. O caderno desapareceu em 2000, mas foi só em 2020 que a Universidade Inglesa tornou isso público. Além disso, a maioria dos fósseis comercializados ilegalmente não vão parar em museus de outros países. A maioria deles acaba fazendo parte de coleções particulares, quase sempre inacessíveis para pesquisadores. O tráfico de fósseis não atrasa somente o desenvolvimento científico global, mas também o desenvolvimento econômico de uma região. A Chapada do Araripe é uma região pobre, onde a maior parte dos municípios possuem um IDH considerado baixo. A pobreza econômica da região contrasta com a riqueza paleontológica, uma combinação perfeita para o tráfico de fósseis. A venda ilegal de fósseis é o que coloca comida na mesa de alguns brasileiros da Chapada do Araripe. Uma possível solução para esses dois problemas seria transformar a região em um centro de geoturismo, algo parecido com o que foi feito na cidade de Lourinhã, em Portugal. A pequena cidade portuguesa é conhecida como Terra dos Dinossauros e atrai mais de 25 mil visitantes por ano. Investir no geoturismo da região do Araripe impulsionaria o desenvolvimento não só econômico, mas também cultural e científico da região, ao mesmo tempo em que inibiria o tráfico de fósseis. Mas para isso acontecer, os fósseis do Brasil devem ficar no Brasil. No Twitter, vários pesquisadores brasileiros, paleoartistas e entusiastas da paleontologia levantaram a tag O Birajara Belongs to Brazil ou O Birajara Pertence ao Brasil. Esse vídeo é muito mais que um material informativo. É um pedido de ajuda. Você também pode ajudar a repatriar o Bira, mas claro, só se você quiser. Você pode ajudar entrando em contato com as instituições estrangeiras envolvidas no caso do dinossauro o Birajara. A gente vai deixar na descrição do vídeo um link que contém duas cartas escritas por dois pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Aline Gillard, que já apareceu aqui no Meteoro, e Tito Aureliano. A primeira carta pode ser enviada à Universidade de Portsmouth. Ela pede que algo seja feito em relação às atitudes asquerosas do paleontólogo Dave Marshall. É só você copiar esse texto, colocar seu nome e enviar para esses destinatários. A segunda carta é um pedido de repatriação do fóssil. Esse e-mail pode ser enviado para o museu alemão que está com o fóssil e para outras autoridades competentes da Alemanha. O esquema aqui é o mesmo. Você pode copiar esse texto, colocar seu nome e enviar para esses destinatários. Repatriar o Bira é muito mais que uma questão de se fazer cumprir a lei brasileira. É uma maneira de mostrar para os gringos que nós, brasileiros, também valorizamos a ciência. A gente conta com a sua ajuda. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan. Mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também está lá no Twitter, com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiotredBR, que está aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colá-lo no Twitter, se vocês quiserem. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo, e quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Muito obrigado, Pedro, que manda aí um feliz aniversário para a namorada Zingara. A mensagem do Pedro é a que segue. Quem diria que num momento tão difícil para todo mundo, algo tão lindo pudesse surgir assim. Zingara, você é a mulher da minha vida. Que eu possa te fazer cada dia mais feliz que o anterior. Que, ajudando um ao outro, nossos sonhos estejam ali, a alguns passos de distância. Nosso amor é a prova de que, apesar da vida sempre se mostrar difícil, nos cercando de pessoas boas e que querem nosso bem, tudo é possível. Te amo mais do que tudo. A Zingara que faz aniversário no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Parabéns, Zingara! Tudo de bom hoje e sempre. E em dobro ainda, porque é Natal, hein? Parabéns! Parabéns, Zingara! Obrigado, Pedro! Beijo, gente! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!